Oi gente querida, tudo bem com vocês? Bom, quero dizer que o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por todo mundo que me segue. As pessoas perguntam, pastor, como eu preciso fazer para ter visão aberta? E a maior curiosidade das pessoas é se todo mundo pode ter visão aberta, se isso é para alunos, para pessoas mais santificadas ou se qualquer pessoa de Deus pode receber esse dom. Então o vídeo de hoje fica até o fim porque eu vou trazer dicas muito importantes para você, diretamente para o nosso tema aqui, como ter visão aberta. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele se revela ao povo de Deus de muitas maneiras, né? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo filho, né? Ou seja, Deus ele se revela, ele fala de diversas maneiras, ele fala com visões proféticas, ele fala com imagens, não é isso? Ele traz impressões na mente, ele fala com aquela voz mansa, suave e também ele fala abrindo a visão das pessoas. Agora, eu quero dizer para vocês que isso é algo que todo mundo pode receber, tá? Isso não é algo que é para os supercrentes, para as pessoas muito especiais, não. Há uma promessa de Deus lá em Atos capítulo 2, versículo 17, que nos tempos que nós estamos vivendo, né? Os últimos dias que começaram ali, depois do Pentecostes, todos poderiam ter visões. Olha lá, Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui, a palavra de Deus para todos nós que fazemos parte deste tempo da igreja, né? Que foi inaugurada no Pentecostes, quando começa, né? Os últimos dias, oficialmente, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e as manifestações dele seriam para todos, né? Filhos, filhas, jovens, velhos, servos. Todo mundo pode receber essas manifestações do Espírito Santo, inclusive, a manifestação da visão aberta. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês a respeito disso é que, normalmente, tá bom? Esta manifestação de uma visão aberta está relacionada ao ministério profético, tá? 1 Samuel, capítulo 9, versículos 18 e 19, diz o seguinte. Aqui é Saúl procurando Samuel, né? Para pedir ali que ele desse uma direção, revelasse o futuro, né? Ele diz, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saúl e disse, eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então, os profetas no Velho Testamento eram também chamados de vidente. Por quê? Porque eles tinham a visão aberta. Muitas vezes Deus abria a visão e revelava o futuro através de uma visão aberta. E aqui eu quero também fazer uma observação. Então, às vezes, as visões que Deus nos dá são visões de olhos fechados. Você fecha os olhos e o Espírito Santo te leva para uma dimensão espiritual onde você vê o mundo espiritual, mas com os olhos fechados. Mas, às vezes, ele literalmente abre o mundo espiritual para que você veja. Eu já tive algumas manifestações. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando sobre Nova Era e eu comecei a orar. Eu estava, eram umas três horas da manhã, eu estava no meu escritório de joelhos orando e eu comecei a sentir uma presença maligna. E eu continuei orando, buscando a Deus e a presença maligna foi ficando mais forte. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia a presença de Jesus atrás de mim, me confortando, me empoderando, me guardando, me protegendo. E eu fui orando, 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 repreendendo. E, cada vez mais, ao invés da presença maligna sair, mais ela ficava presente. Chegou um momento, gente, eu estava de olho fechado. Eu tinha certeza que, se eu abrisse os meus olhos, eu ia ver. E não deu outra. Eu abri os meus olhos e, diante de mim, eu vi um demônio. Um demônio todo com uma couraça, como se tivesse uma couraça de couro, cheio de brilhantes cravejados, com uma cara horrenda, com olhos amendoados, amarelados. E, ali, ele começou a falar comigo numa língua que eu entendia. Eu respondia em línguas estranhas. E ele também compreendia. Foi uma coisa impressionante. E, ali, ele me fez algumas propostas e eu repreendi. Falei, eu sou servo do Deus Altíssimo. Você não vai me parar. Você não vai impedir o propósito que Deus tem na minha vida. E, naquele tempo, eu estava trazendo mensagens a respeito da nova era, que era algo absolutamente novo para todo mundo. E, naquele momento, eu vi aquele demônio ser arrastado para o fundo do meu escritório, passando por uma parede onde tinha uma estante de livros. E eu sentia, assim, o poder de Deus se manifestando. Mas, naquele dia, gente, não foi uma impressão espiritual. Foi, literalmente, uma visão aberta. Porque Deus me mostrou aquela visão porque Ele queria que eu soubesse que eu estava no meio de uma grande guerra e que aquele movimento de nova era tinha por objetivo destruir a fé, destruir a fé na sociedade, transformar a sociedade. E eu, desde aquela época, eu venho dizendo que é isso que Satanás está tentando fazer com a sociedade. Hoje, fica claro, todo mundo vê como essa guerra é uma guerra muito mais aberta. Mas, lá atrás, no ano de 1992, Deus abriu os meus olhos. E eu enxerguei, eu posso ver aquele demônio até hoje, quando eu fecho os meus olhos, porque foi uma imagem muito forte, aberta, gente. Literalmente, literalmente, eu vi a dimensão espiritual. Então, eu quero dizer para você que todas as pessoas podem receber, porém, uma visão aberta, Deus não dá sempre. Por quê? Porque Ele quer que nós andemos por fé. Mas, quando é necessário, quando está dentro de algum aspecto, de algum propósito profético que Ele tem para você, Ele pode abrir os seus olhos. E, ainda que não seja exclusivo daqueles que têm o ministério profético, eu percebo que pessoas que têm o ministério profético veem visões abertas com mais frequência. Tá bom? Bom, a terceira verdade que eu tenho para dizer para você, e é uma dica, na verdade, se você quer ter visão aberta, é guarde os teus olhos. Cuidado para onde você olha. Se você fica ouvindo e vendo coisas contrárias a Deus, que vão trazer malícia para os teus olhos, que vai trazer tentação, você, gradativamente, vai sendo afastado deste mundo espiritual em que Deus revela todas as coisas. O Salmo 101, versículo 3, gente, diz assim, Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Ou seja, o salmista, ele está dizendo, olha, eu santifico os meus olhos. Não olho para qualquer coisa. Aquelas coisas que vão, de alguma maneira, comprometer a minha alma, o meu espírito, eu não dirijo os meus olhos. Então, aqui, eu quero dizer para você, se você quer ser uma pessoa que tem visão aberta, que tem discernimento espiritual, você não pode estar na carne, porque isto é uma capacitação do espírito para quem anda no espírito. Quanto mais na carne você está, menos você vê o mundo espiritual e mais você é influenciado pelo mundo físico. Quanto mais no espírito você anda, mais os dons e as manifestações do espírito se apresentam para a sua vida. Então, guarde os teus olhos, mas guarde de verdade, viu, querido? A quarta dica que eu quero dar para você é busque para valer, busque com zelo, tá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, está dizendo que tudo o que você vai fazer para Deus tem que ser com amor, né? Sem o amor, os dons não têm importância. Aliás, o capítulo anterior, 1 Coríntios 13, fala disso, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Então, o amor é algo fundamental, mas ele dá uma dica em seguida. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O apóstolo Paulo, gente, está dizendo que os dons espirituais devem ser procurados, devem ser buscados. E a palavra zelos, no grego, significa paixão, significa ciúmes, significa um fogo, uma chama. É a mesma palavra para ciúmes, não é? O amor não arde em ciúmes, é zelo, porque é aquela coisa que te queima por dentro. Então, aqui, esta palavra, ela não é usada de maneira negativa, porque a palavra zelos pode ser usada negativamente, quando ela é aquela inveja, aqueles ciúmes, mas é usada positivamente quando você está buscando com muita paixão, com muito desejo, com muita vontade, com muito zelo, aquilo que Deus tem para você. Então, ele diz, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E quem profetiza, muitas vezes, tem visão aberta. Então, gente, você quer um dom espiritual? Você tem que buscar. Você tem que buscar muito. Você tem que consagrar a sua vida, não é? Na Bíblia, as pessoas que receberam visão aberta são pessoas que estão buscando a Deus, são pessoas que querem a Deus. o próprio Isaías, quando ele teve aquela visão aberta, que ele viu o Senhor no ano da morte do rei Uzias, Isaías era muito próximo do rei Uzias, ele estava no templo, buscando a Deus, buscando, chorando, buscando a presença de Deus e, de repente, ele viu o Senhor. Então, a visão aberta é para quem busca com zelo, para quem procura o Senhor. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. Querido, se você é uma pessoa que quer ter visão aberta, que sente essa necessidade, esse chamado profético para interceder, para discernir o que está acontecendo, você tem que separar a tua vida. Você tem que ser uma pessoa de oração, tem que buscar para valer. Seguir o amor e buscar é com zelo, com paixão, com garra, com todas as suas forças. Tá bom? Por quê? Porque aí Deus, então, certamente, derramará sobre você os dons, inclusive, este dom de visão aberta e de discernimento. Em quinto e último lugar, gente, a última dica que eu quero dar para vocês é que, para se ter a visão aberta, você tem que ter fé. Hebreus 11, 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia o quê? Que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, aqui tem duas dicas. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, sem fé, você não vai agradar a Deus. E se não agrada a Deus, não adianta pedir nada para ele, porque é não. Mas, se você tiver fé, você tem que ter fé em duas coisas. Primeiro, que Deus existe. Isso é condição sine qua non, né? Se você não crê que Deus existe, você nem vai buscar a Deus. Segundo, você tem que crer que ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, você deseja no teu coração ter visão aberta? Busque o Senhor. Busque o Senhor e creia, Deus, eu creio que o Senhor vai abrir meus olhos. Eu me lembro, gente, que eu era recém-convertido e eu tinha muita vontade de ver anjos. E um dia eu estava lá em Belo Horizonte na casa de uma irmã, a dona Benigna, e eu estava na casa dela e eu me converti nesse meio, né? De muitas pessoas tendo visões, profecias. E eu fui dormir recém-convertido, apaixonado, por Jesus e eu comecei a orar, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo. E eu orava, orava em línguas e pedia, Senhor, eu quero ver um anjo e de repente o Espírito Santo falou pra mim, vira pro lado esquerdo que eu vou te mostrar um anjo. Queridos, eu fiquei arrepiado dos pés à cabeça e veio aquele temor, aquela certeza e eu falei, Deus, tire esse anjo daqui agora, eu não estou preparado pra ver. Gente, eu tenho certeza que se eu continuasse pedindo e abrisse os olhos eu iria ver. Muitos anos, mas isso foi no ano de 1982. No ano de 1992, 10 anos depois, aconteceu aquela mesma experiência em que eu estava no meu escritório orando e eu comecei a sentir a presença do demônio. só que naquele dia eu também sabia que eu ia ver. Só que eu lembro de eu ter falado pra Deus, Deus, agora eu não abro mão de ver não. Agora ou vai ou racha. Eu quero ver. E quanto mais eu ia sentindo a presença, mais eu orava, mais eu orava. Quando eu abri os olhos, Ele estava ali. Por quê? Porque eu criei, porque eu busquei com zelo, porque eu criei que Deus era capaz de abrir o mundo espiritual diante de mim. E assim aconteceu. aconteceu. Então, querido, o que impede você de crescer em fé? O que impede você de crescer em fé é a incredulidade. Aliás, eu quero fazer aqui um comentário que tem muita gente que não é cristã e que tem visão, mas aí é uma capacitação dada pelo inimigo. Entendeu? Camarada é um feiticeiro, ele busca lá as suas entidades, ele pode ver. Mas essa não é, obviamente, uma capacitação não é um dom espiritual que Deus deu. Se você é de Deus, se você crê em Jesus como seu único salvador, se você crê em Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, você precisa de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. queridos, nós estamos vivendo num tempo de muito engano, de muito engano. Muitos espíritos enganadores se multiplicam por aí. Então, é muito importante nós termos pessoas que tenham discernimento de espíritos e que possam efetivamente ter visão aberta, visão profética. Mas, lembrem-se, esses requisitos você não pode abrir mão. primeiro, entender que é um dom espiritual que Deus pode dar para qualquer um. Segundo, muito frequentemente quem recebe este dom são aqueles que têm um ministério profético. Terceiro, você precisa santificar e guardar os seus olhos. Dirigir os seus olhos para aquilo que é agradável a Deus, porque isso é uma capacitação espiritual para quem anda no espírito. Em quarto lugar, desejar demais andar nos dons espirituais e buscá-los com grande paixão e com grande zelo. E, por último lugar, crer. Crer que isso é para hoje, porque uma pessoa que não crê que Deus cura hoje não vai ser curada. Uma pessoa que não crê que Deus possa abrir o mundo espiritual para que vejamos jamais vai ter uma visão aberta. Eu creio e eu quero dizer para você que se você tem sentido que Deus está te dando esse chamado busque. Busque essa manifestação. Aliás, dentro dessa mesma visão sobre fé, é muito comum crianças, crianças terem visão aberta. Mais do que adultos. Por quê? Porque crianças não têm incredulidade. A minha filha, gente, tinha quatro anos, a Érica, e com quatro anos um dia ela chegou, ela estava já sendo alfabetizada, a gente mesmo alfabetizou ela em casa e um dia ela chegou para a Lilian e disse assim, mãe, eu estou vendo umas letras brilhando. E a Lilian deu um pedaço de papel e falou, escreve aqui, filha, o que você viu? Ela não sabia ler, mas ela já sabia as letras. E ela escreveu PM Rio. PM Rio. A Lilian olhou aquilo e falou, PM Rio. Não sei o que é, filha. Ela falou, essas letras estão brilhando. alguns dias depois, uma semana depois, houve uma grande chacina no Rio de Janeiro, lá na Candelária, por conta da PM do Rio. Ali nós entendemos que Deus tinha dado uma visão aberta para ela. Então, crianças muitas vezes têm visão aberta, animais têm visão aberta. Eu me lembro também que uma vez eu estava na fazenda do meu sogro e nós estávamos orando. num momento de busca a Deus, estávamos lá eu e a Lilian, o meu cunhado Ziza, Flaviana e o pastor Daniel da nossa igreja. Aí, chegou uma hora e eles começaram a orar e eu saí da sala e fui lá para a varanda. Eu me lembro que tinha até um cachorro enorme, um mastife. A Dudley ficou do meu lado. E, de repente, gente, eu estava olhando assim para fora. Tinha uns postes de luz, porque a casa ela é circundada por um alambrado e tem postes de luz. De repente, gente, eu vi um demônio com visão aberta pulando de um poste para outro poste e os dois postes estourou a lâmpada e apagou. A cachorra com certeza viu aquela visão que ela veio e entrou debaixo da minha perna. E era um mastife inglês, gente, uma cachorra enorme que não tinha medo de nada. Mas ali nós sentimos e vimos, tanto eu quanto ela, a presença daquele demônio. E lá dentro eles orando, repreendendo e Deus assim deu libertação e tivemos ali indicação do que era uma guerra espiritual que estava acontecendo aqui naquele lugar e Deus deu vitória. Mas tivemos uma visão aberta e o que eu percebo é que tanto crianças quanto animais que não têm nenhum problema em descrer tem mais facilidade para ter uma visão aberta. Vocês lembram a história de Balaão? A mula de Balaão viu o anjo antes de Balaão. Então, gente, o mundo espiritual ele é tão real e mais real do que esse mundo físico. Ele existe e algumas vezes Deus pode abrir os olhos das pessoas para que elas enxerguem o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu espero que você tenha gostado que você me ajude a compartilhar. Se você não se inscreve no meu canal se inscreva porque tem muita coisa boa no meu canal e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Queridos, um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. que você vai ser muito abençoado. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto